Nós precisamos afetar as pessoas pelo afeto, trazê-las e acolhê-las, o diferente, o diverso, o outro. Como que a gente tem se colocado? Eu acho que estar aqui, inclusive, problematizar questões como essa, fazem toda a diferença. A Bete representa algo semelhante ao que nós temos na cultura indígena, que nós chamamos de Atiguaçu. É uma grande reunião onde pessoas das mais diversas origens vêm e, de um modo bem contagiante, efervescente, promovem uma troca rica dos seus saberes, dos seus conhecimentos. A Bete é o Natal do educador. A gente vem para cá para reencontrar a família, para ver as pessoas, para buscar as inspirações, para ver o que está rolando. Você tem do alfinete ao foguete, tudo nesse lugar que se chama Bete Educar. Vale a pena muito estar aqui. As maiores transformações e as maiores discussões para inovação acontecem e nascem aqui ou se proliferam por aqui. Porque a gente consegue mostrar publicamente e atingir muita gente com a mesma causa, o mesmo ideal, que é melhorar o futuro do nosso país. A Bete 2024 é o maior evento que já se viu. A Bete 2024 é o maior evento que já se viu.